Em setembro de 2015, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, 193 Estados-membros se comprometeram a integrar nas suas políticas e estratégias de desenvolvimento, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que integraram de maneira equilibrada as componentes ambientais, sociais e económicas. Para a realização desses Objetivos muito ambiciosos de transformação da sociedade, nós precisamos da mobilização e do empenho de todos os atores, os Estados, as empresas, as associações, os cidadãos, as universidades, os investigadores, todos os atores. Enquanto jornalista, eu vou falar do papel que podem desempenhar os médias para aproximar esses ODS e fazer com que sejam mais compreensíveis para o grande público. O papel dos médias é informar. Nós temos o dever de tratar a informação de maneira diferente, de maneira muito mais realista que poderia encorajar os cidadãos, os telespectadores a refletir, a terem uma reflexão. No mundo de hoje, nós transformamos-nos nos robôs do consumo. Nós agimos de maneira automatizada e nós não realizamos o impacto de cada movimento que fazemos na Terra, no nosso ambiente, na qualidade da nossa vida. E na maneira de tratarmos a informação, nós devemos ter cuidado com essas coisas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos ir buscar as soluções que são recomendadas pelos cidadãos, muitas vezes que são extraordinárias. Extraordinárias em termos de simplicidade, criatividade e que são soluções, dão uma solução para toda a forma de vida e de sobrevivência. Quando andamos por um bairro, podemos encontrar iniciativas de aproximação, do viver juntos, por exemplo, com a horta comunitária, uma horta comunitária, por exemplo, podemos contar success stories, podemos mostrar como beatas de cigarros que apanhamos puderam transformar a vida de centenas de empresas, criando um valor acrescentado e fazendo a promoção da economia do conhecimento, procurando mostrar como a natureza é uma biblioteca que nos dá lições e que nos inspira no dia-a-dia e como podemos viver como a natureza. e isso chama-se o biomimetismo. Também temos o dever de relembrar aos governos os seus compromissos sempre que a ocasião surge. Relembrar os seus compromissos em relação aos Estados, em relação a eles próprios, em relação aos seus eleitos. Também temos a obrigação e o direito de fazer o acompanhamento desses compromissos. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram aplicados em 169 alvos e têm mais de 250 indicadores que nos permitem fazer esse acompanhamento no terreno. Então, como podemos nós, os médias, realizar tudo isso? Em primeiro lugar, formando-nos a nós próprios, informando-nos e fazendo o esforço de fornecer esta formação e providenciar esta formação e essa informação sindical, que diz redes de jornalistas, conseguem isso muito bem. Por exemplo, na União da Imprensa Francófona, da qual eu sou membro, sessões de formação são organizadas para os membros, todos os anos, sobre os objetivos dos ODS, ponto dois ou três, como abordá-los, como materializá-los, como contá-los ao público. Por exemplo, no passado mês de abril, no outubro, a Rede dos Médias organizou uma sessão de formação para os patrões dos médias, para sensibilizá-los sobre os ODS. E por fim, devemos tecer nós, médias, com a sociedade civil e as empresas, devemos tecer parcerias para mostrar as ações da sociedade civil e das empresas na realização dos Objetivos do Milenário para construir um mundo melhor e mais sustentável.